Agora vamos falar de saúde, porque quando o assunto é vida saudável, toda ajuda é bem-vinda. E a internet, ela se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas mudarem os hábitos alimentares e conseguirem bons resultados. Mas é preciso ter alguns cuidados antes de aderir a essas dicas, né? É verdade, Tícia. E a nossa repórter, a Samara Bastos, foi descobrir como surgiram algumas influenciadoras digitais da melhor forma. Conversou com os seguidores que se deram bem com a ajuda das redes sociais e ainda ouviu especialistas sobre os riscos de adotar dietas ou praticar exercícios sem orientação profissional. Vamos acompanhar. Elas são bonitas, têm corpos sarados e não escondem o segredo para deixar tudo em cima. Elas conquistaram milhares de seguidores e se tornaram ícones nas redes sociais. A musa fitness Gabriela Pugliese tem mais de 4 milhões de seguidores só em uma das redes sociais. Ela compartilha dicas saudáveis de alimentação e atividade física. Outra que faz sucesso mostrando a rotina de alimentação e treinos é Graciele Lacerda. Os fãs que a acompanham puderam ver de perto a mudança no corpo da morena. Famosos e anônimos, todo mundo gosta de mostrar um pouco da própria rotina, principalmente no Instagram. E quem compartilha um estilo de vida mais saudável acaba inspirando os seguidores. Você fica olhando as redes, o Instagram, etc. Aí você percebe que você pode melhorar respiração, postura e aí você vai indo e vai tendo o maior resultado. Uma coisa que eu acho legal é você observar as pessoas evoluindo. Então, acho que isso inspira muito. Você vê pessoas que começaram de um jeito e hoje estão de uma maneira completamente diferente. A Adriana começou a postar a rotina de treinos e receitas FITs há 7 anos. Ela é personal trainer e sempre gostou desse universo da academia. Foi aí que teve a ideia de ensinar também pela internet. Tudo começou aqui. Esse é o meu escritório, essa é a minha segunda casa. Então, ela tem que estar muito presente na minha rede social. Então, as minhas dicas de treino são bem fortes na minha rede social. Então, geralmente eu posto os meus exercícios, dou umas dicas do que é legal fazer e o que não é. Para conseguir esse corpo, a Adriana mantém uma alimentação saudável também. E tudo o que ela come vai parar nas redes sociais. Minhas receitas não são nada sofisticadas. Vocês não vão encontrar aqui um suflê, uma receita do dia a dia, prática para a pessoa fazer e realmente manter aquela reeducação alimentar. Porque se for muito difícil, você pensa duas vezes antes de fazer. Você vai e pega o que é fácil para comer. A Adriana já conquistou quase um milhão de seguidores. Pessoas que querem se motivar e encontrar dicas de bem-estar. Mirelle é uma delas. A publicitária sempre teve dificuldades com a balança. Há três anos, começou a seguir a Adriana. E com muita força de vontade, perdeu 18 quilos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu quero saber o que a Adriana está comendo. O que ela está comendo, o que ela está fazendo, o que ela vai beber. Qual a dica que ela dá para esse calorão de um suco, de um chá. E aí eu vou lá, olha, eu faço o meu prato dentro daquilo que eu tenho na minha geladeira, daquilo que eu tenho na minha dispensa. E é sempre ok, assim, sempre uma coisa saborosa. Salada com grelhado, omelete, castanhas e alimentos integrais. Dicas da Adriana, que fazem parte agora de um cardápio quase obrigatório na casa da Mirelle. Essa berinjela foi a Adriana que ensinou a fazer também. Hoje eu como coisas que eu não comia, porque a gente substitui. É legal quando a gente pode servir de exemplo para alguém, né? Inspiração também para quem inspira. Adriana sofre com o transtorno da compulsão alimentar. Já chegou a engordar 10 quilos por causa do descontrole com a comida. Qual o seu ponto fraco? É, sem dúvida, o doce. Eu realmente sou uma doçólatra. Hoje eu consigo ir na doceria com vontade de comer um doce recheado e aí eu consigo comer uma, duas fatias no máximo. Mas nessa época, com certeza, eu comia um bolo inteiro. Eu comia até passar mal, gente. As recaídas ainda acontecem. Mas para manter o controle, ela conta com a ajuda dos seguidores. É uma responsabilidade para mim manter o meu corpo para ser esse exemplo. Então, é uma inspiração também para mim que eles me sigam, porque eu preciso estar bem. Mariana nunca teve a pretensão de ser famosa na internet. Mas usou as redes sociais para não desistir do objetivo, emagrecer. Se não fosse a rede social, o Instagram, talvez eu teria abandonado isso há muito tempo atrás. Eu comecei e eu percebi que o Instagram, as pessoas gostavam de ver e eu fazia questão de mostrar. Então, às vezes, eu acordava e falava, meu Deus, eu não quero. Não estou afim de fazer nada. Eu falava, não, mas eu preciso fazer. Daí eu ia, pegava um jump, eu resolvia dar uma volta aqui no bairro. As pessoas se sentem motivadas e eu acabo me motivando para continuar firme. Ela conseguiu perder 20 quilos em um ano. Tudo relatado na página. Uma espécie de diário da vida real, que hoje tem pouco mais de 4.500 seguidores. Muita gente, inclusive depois que eu emagreci, falando, é impressionante o seu resultado, é muito legal ver toda essa sua jornada, como foi. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, nossa, eu acordei naquele tempo, estava tão feio, mas depois que eu vi que você treinou, eu tive que treinar. Era como se não tivesse desculpa para não treinar. Todo empurrãozinho é bem-vindo. Se inspirar em alguém que conseguiu um bom resultado, é saudável, desde que a pessoa tome alguns cuidados. Começar uma dieta muito restritiva ou vir correndo para uma academia sem a orientação de um profissional, pode trazer sérios riscos à saúde. Cada corpo tem uma biomecânica, ou seja, tem uma maneira de pisar, uma maneira de correr, uma maneira de andar. Então, se essa pessoa faz um treinamento que outra pessoa faz, ela pode estar sobrecarregando as articulações e aquela outra pessoa não. Porque isso é muito... tem muitas variações que constituem isso. A massa muscular da pessoa, a maneira que essa pessoa pisa, o tipo de treinamento que ela tinha feito na infância e também que é uma memória muscular. Se essa pessoa já teve uma lesão prévia ou se não teve uma lesão prévia. Então, isso tudo é importante avaliar antes de você colocar uma pessoa para fazer atividade física. Segundo o médico, exercícios realizados de forma incorreta podem causar lesões na coluna e principalmente nos joelhos. Principalmente um que a turma conhece, vulgo chamado contra-malácia, onde as pessoas vão correr ou vão subir escadas, exagerar no treino aeróbico sem um fortalecimento muscular adequado. E com essa alteração biomecânica que esses pacientes têm, acabam usando mais um lado da articulação que o outro e levando a um desgaste precoce. A Mirelle, que se inspira nas redes sociais, contou com a orientação de um médico. Mas claro que a influência da amiga virtual fez toda a diferença. A Adriana é uma pessoa que ela é do bem, ela tem um astral muito bom e ela pratica o que ela fala. Então, assim, eu me identifiquei, eu me achei. Eu me achei porque ela está me levando num caminho que eu estou me sentindo muito mais bonita, muito mais disposta, me sentindo capaz. Todo dia eu vou olhar, eu só penso, e as férias? Será que vai ter um posto da Adriana? Tchau, tchau.